Baixista tem que sair da tônica. Você já ouviu esse papo? Esquisito, né? Fica aí que eu vou dar uma opinião a respeito. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Coelho, eu sou baixista, toco baixo acústico, baixo elétrico, toco violão também. E eu vim aqui falar sobre essa história aí. Baixista tem que sair da tônica. Todo mundo baixista já ouviu esse papo, seja de palhaçada ou seja sério. E ele existe mesmo, essa história esquisita aí é sempre abordada. Na minha visão, o que o baixista tem que fazer é conectar bem os acordes. Não importa a nota que ele use. Pode ser a fundamental, a terça, a quinta, a sétima, não interessa. O baixista tem que conseguir caracterizar a progressão harmônica que ele está tocando. Então, se você... Porque muitas vezes você vai tocar sem alguém tocando harmonia. Muitas vezes você vai tocar com um pianista, com um guitarrista, com, sei lá, alguém tocando cavaco, alguém que está fazendo harmonia junto com você. Mas muitas vezes isso não acontece. Eu, como baixista de jazz, também toco vários estilos, mas também toco jazz. Já toquei várias vezes em duo com um guitarrista. Não consigo nem contar quantas vezes isso já aconteceu. Vai eu e um guitarrista fazer eventos assim, várias vezes, vários guitarristas diferentes, em vários lugares, em várias cidades. Mas enfim. E quando o guitarrista vai improvisar, você fica sozinho fazendo harmonia. Então você tem que conseguir, com a sua linha de baixo, deixar clara a progressão harmônica que está acontecendo. Para ele improvisar e para a audiência que está assistindo. Então você tem que saber fazer caminhos harmônicos claros. A sua linha de baixo tem que fazer sentido. Você tem que caracterizar a progressão harmônica que está acontecendo. As notas que você vai usar para isso vão do seu gosto e do seu conhecimento. Então, para mim, a melhor maneira de se aprender como construir uma linha de baixo que faça sentido harmônico, que você aprenda como deixar claro um acorde e de um acorde para o outro, é estudando o walking bass. Se você estudar como construir boas linhas de walking bass, você vai saber como construir boas linhas de baixo em qualquer estilo musical. Então é o seguinte, porque com o walking bass, no geral, no jazz, os acordes têm muitas notas. Então você acaba tendo, aprendendo ferramentas para conectar acordes que são muito completos. Às vezes tem muitos acordes acontecendo. Então você aprende várias ferramentas para conectar um acorde ao outro, como aproximação cromática, aproximação diatônica, os arpejos, cromática dupla, resolução indireta. Tem várias ferramentas que você vai aprender a fazer isso. E aí você vai acabar saindo da tônica sem se preocupar, sem fazer vou ter que sair da tônica ou não, não tem nada a ver esse papo de sair da tônica. Não é nem esse o ponto. O ponto é você ter que conseguir deixar claro a progressão harmônica que está acontecendo. Então, recomendo muito você estudar linhas de walking bass. O que vai acontecer é que se você não toca jazz, você vai só transferir aquele conhecimento para o estilo musical que você toca, trazer as características daquele estilo musical para o seu contexto. Estou falando tudo isso porque eu tenho um curso de walking bass. Se você clicar aqui embaixo tem um curso de walking bass que chama-se walking bass sem mistério. Você vai aprender a fazer boas linhas de walking bass dentro do estilo do jazz. Mas, mais do que isso, você vai aprender a criar boas linhas de baixo. Boas linhas que vão conectar a progressão harmônica. O pano de fundo desse curso é o jazz. Tem play along de pessoas tocando jazz. Tem um guitarrista e um baterista com quem eu gravei. Você vai ter acesso a vídeos onde eu estou tocando essas linhas. Eu gravei tudo no baixo elétrico até para ser mais acessível. Então, você vai me ver tocando linhas de walking bass. Você vai ter acesso a 15 play alongs para você praticar essas linhas de walking bass. E, antes disso, mais de 50 aulas onde eu passo ferramentas para você criar boas linhas de baixo. Então, você vai aprender como conectar os acordes através do walking bass, através do jazz. Então, clica aqui. Aqui embaixo tem um botão que vai cair no meu site. Você lê um pouco mais a respeito e aprende a criar boas linhas de walking bass. Se esse assunto for legal, você achou legal, curte aqui o vídeo, compartilha. Se inscreve no meu canal. Eu falo de várias outras coisas também. Tem muitos vídeos sobre baixo acústico. Tem vídeos sobre baixo elétrico. Tem vídeos sobre walking bass. Tem vídeos que eu analiso groove. Dá uma olhada aí no canal que eu acho que você vai gostar. Beleza? Vamos que vamos. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.